Não é assim que o médico faz? Eles são diretos, curto e grosso. Se conformem. Ou seja, vai ficar cego para o filho. Aí Kardec fez o quê? Ele procurou as práticas integrativas e complementares para ele. Eu disse que é o quê? Sonâmbula. Foi olhado na sonâmbula conhecida, uma pessoa realmente capacitada. A sonâmbula disse assim, não é concorrente ainda. Como é que funcionava isso? Eu tenho que dizer os detalhes para vocês. Tinha um magnetizador. Magnetizava o sonador. A sonâmbula entrava em trânsito. Aí fazia o rapport, a conexão, de uma pessoa que ela ia tratar. Quem era a pessoa que estava querendo se tratar? O senhor hipótese da Riva Hill, que depois seria chamado de Allan Kardec. Faz o contato. Como era o contato? Geralmente tocava os polegares, o polegar da sonâmbula junto com o polegar do senhor Allan Kardec e ela conseguia ver o Allan Kardec em triatlo. Não é ver com os olhos, né? É olhar no perispírito, em triatlo. Não é um órgão físico, né? É ver pelos olhos e espíritos. Ela disse, não é uma morante ainda. Aí desse lado, uma inflamação do ovo. Mas se não cuidar, vai se tornar uma morante. Eu serei responsável pela sua ajuda. Daqui a quinze dias você vai começar a ouvir. Daqui a três vezes terás totalmente curado. E assim aconteceu. Porque o sonâmbulo é sábado do futuro. Como é que é isso o futuro? Aí a gente vai viajar na maior parte da sala física toda. Não é assim? Quando o Albert Elias disse que o tempo não existe. Não é verdade? Os sonâmbulos conseguem o futuro. Mas claro, gente. Com aquele cuidado. Com aquela presença que eu falei pra vocês. Tá? Eles podem dar informações que não sejam coerentes com a verdade. Então, se der uma informação, não vá cantando para os quatro tempos publicados no lugar do mundo, não. Porque a ciência é aquilo ali. Não é que seja uma mentira maldosa. Não é isso, tá? É com que o sonâmbulo pode errar. Ficou? Está ficando claro? Então, temos aqui duas figuras ilustres, como eu vejo o Cris que achou de ressaltar pra vocês. Discípulos diretos e um discípulo direto de mestre, não é? O Marquerito a seguir era discípulo direto de mestre, o grande professor, o grande mestre. Pai do Marquerito animal ou Marquerito humano, não é? Mas aí, o Marquerito a seguir, e um discípulo direto, na verdade, não é? Que é o Deleuze. Que é o chamado sábio Deleuze, que é a carne e a fé. Os seus procedimentos dividiram as figuras tão comuns durante as sessões magnéticas. Principalmente, as ações rápidas de irmãos. O que são as ações rápidas de irmãos, Marquerito? Ações dispersivas. E, abrindo um parênteses, por que será... Aí eu faço um parênteses, né? Por que será que os índios incorporados nos centros espíritas que permitem, ou na Umbanda, movimentam as mãos? Por que será que a vez de Deleu movimenta as mãos? Ações magnéticas de dispersão. Por que será que o preto velho deve movimenta as mãos? Como ele tem um passo aqui no meu pé, no meu joelho, que doí há muito tempo, até eu jogar essa sábio e não achar? Hum! Não foi doido, nem foi só uma pessoa perfeita. Chau! São as ações magnéticas, né? E aí o Deleu fala sobre ela. Vocês vão aprender a arrastar as dores da pessoa. Lembrando, arrastar a dor significa que você curou. A cura é o tratamento. Quanto mais aguda o processo da doença, mais rápida vai ser a ação magnética. Quanto mais crônica, mais demorada será a sessão antes. Tá? É importante que fique claro nisso. E é importante que vocês tenham em mente de vocês. Vocês são magnetizadores, não são médicos curadores. É uma misturada tão grande. Isso é médium unidade, tudo não sei o quê. É porque eu dou o passo. Aqui nós temos dez médium de cura. Hum! Onde? Eu vou na cocheira. Porque se tiver, meu amigo, é raríssimo o médium. É o médium médium velho. Raríssimo. Agora, os médium que incorporam esses índios, esses caboclos, esses pretos velhos, ou o magnetizador, como Isaúquina, lá de Natal. Eu recebi o desalpino e disse, é desalpino. Eu não acredito. Eu convivi com a sumidade e não sabia. Desalpino. Desencarnou esse amigo. Amigo. Ela me disse, vai, você vai pra Campina Grande, não se preocupe não. E assim, no jeito que ela falou, ela teve uma visão que disse, olha, que ela estava lá no texto. E assim, se cedeu. E aí, mora em mim lá. Ela foi dupla vítima. Ela viu que, para não consolar, ela não disse. Exaltina recebeu um médico alemão. E ela, nunca porque no centro espírita não permitia ir lá. Quando morreu, ela trabalhava num terreiro de humana. Era espírita. Trabalhava num terreiro de humana. Curou o multidão. Incorporava o quê? Um magnetizador alemão. E era médico. Porque era muito comum ser médico e ser magnetizador no século XIX. Até o início do século XX. Depois foi se perdendo. Tá? Então, aqui veio Deus. E outro aqui, ó. Abate Faria. O primeiro é estudar sugestão. Na verdade, existe aqui no início. O que não existe aí, se não houver, vai aparecer lá para a metade do século XIX. Mas aqui foi no início do século XIX. O Abate Faria. Que tinha clínica lá na França. E trabalhava. Ele viu as sessões de perseguir. Só que ele não usava mais energia. Ele dava sugestão verbal. Ele chegava assim para lá. Ele dizia. Durma. Ele falava três vezes. Ele voltava muito forte. Ele se vestia assim de forma bem impressionante mesmo. Era a forma dele de trabalhar. Ele dizia de forma bem rápida. Durma. A pessoa entrava no trânsito. Às vezes não conseguia entrar. Às vezes não conseguia. Ele chamava isso. Que sugestão, palavras, direção maior. Que era a forma dele de trabalhar. E aí as pessoas com processos físicos. Ele conseguia trabalhar. Usando esse recurso. Que depois veio a hipnose. Já com James Brent. Que foi na Inglaterra. Bem depois. Que aí até ele serve. Vem a porta. Ele abataria. Uma brinquinha de medo lá. Mas na verdade. Quem começou a mobilizar. Foi o abate de Maria. Ele foi caçado. Ele foi caçado. Ele foi caçado. Por duas áreas. Pelos próprios maiores cantadores da época. Quem não era maiores cantadores? E pela igreja católica. Que ela foi ferreira. A igreja católica naquela época. Ainda tinha muito poder na França. Na época de Kardec. A igreja tinha. Mas não tinha tanto. Na França. Não tinha tanto poder. Quando queimaram os livros de Kardec. Kardec foi duro. Com o imperador. Lá. Francês. Porque ele foi bom e bem com a queima dos livros. Não na França. Mas na Espanha. O último ato. Um dos últimos atos da Inquisição da igreja. Foi a queima dos livros de Barcelona. E depois desse espírito. Desse bispo lá. Desse sacerdote. Ele dá uma comunicação médium. Se arrepender muito. Mas devia ter devido o dinheiro. Porque Kardec gastou o dinheiro. Para poder traduzir. Olha. Eu trabalho em inglês. 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 Mas quando queimaram. Se trazem o livro de espírito. O livro de espírito. O livro de espírito. Então esse que o Abate. Ele morreu em 1815. Porém. 1815. Ele nasceu só uma obra. Que eu não recomendo que vocês comprem. Porque ela é muito confusa. É melhor vocês comprarem. A obra mais do lado. E mais um exemplo. Esse livro aqui. E o Marquisito a seguir. Para vocês que gostam de estudar. Na perfeiteira. Memórias para saber a história. O estabelecimento do animal. E é nesse livro. Que o J. Marquisito a seguir. Ele lamenta. Por não ter lutado com magnésio. Que a gente vai passar para vocês. Que eu aprendi com jagó. Vou passar para vocês. E aqui o nosso Deleuze. Né. Joseph Philip. François. François. Deleuze. Ele nasceu na cidade. Aqui ó. Piteron. Na França. Em 1853. Dez anos depois. Que ele lançou as distribuições práticas. Ele lançou as distribuições práticas. Em 1835. Ele adivinificava dez anos depois. Em 1835. Deleuze. Deci puderam conseguir. Estabelecimento de relação. A chamada de relação. Que foi ele que primeiro fez. Eu vou ensinar para vocês. Como é que ele fazia. Na prática. Tá. Sabe quanto tempo. Eles faziam. A relação magenta. Eles estabeleciam. A relação. Sabe quanto tempo. Eles gastavam. Só. Para estabelecer. A relação. Para depois. Mas não sabe. Sabe quanto tempo. Chute aí. 15 minutos. 15 minutos. Não. 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 Obrigado.